A maior das gauchadas Que há na Sagrada Escritura Falo como criatura Mas penso que não me engano É aquela em que o soberano Na sua pressa divina Resolveu fazer a China Da costela do paisano Bendita China gaúcha Que és a rainha do pampa E tens na divina estampa Um que de nobre altivo És perfume És lenitivo Que nos encanta e suaviza E num instante escraviza O índio mais primitivo Fruto selvagem do pago Por tranquita redomona Teus feitiços de madona Já manearam muito cuera E o teu andar de pantera Retovado de malícia Nesta querência patrícia Fez muito rancho tapera Reflete em teus olhos negros Velhas orgias pagãs E a beleza das manhãs Quando no campo clareia Até o sol que te bronzeia Beijando-te a estampa esguia Faz de ti Prenda bravia Uma pampiana sereia Jamais alguém contestou O teu cetro de realeza E o trono da natureza É teu Chinoca lindaça Pois tu refletes com graça As fidalgas açorianas Charruas e castelhanas Vertentes vivas da raça A mimosa curvatura Desse teu corpo moreno É o pago em ponto pequeno Feito com arte divina E o teu colo que se empina Quando suspiras com ânsia São dois cerros na distância Cobertos pela neblina Quem não te adora o cabelo Mais negro que o picumã E essa boca de romã Nascida para o afago Como que a pedir um trago Desse licor proibido Que o índio bebe escondido Desde a formação do pá Pra mim Tu pialaste os anjos Na armada do teu sorriso Fugindo do paraíso Para esta campanha agreste Em algum ritual campestre Por força do teu encanto Transformaste o pago santo Num paraíso terrestre E assim ficou pronto A�만 me fazer um trono Pagá Fugindo do seu corpo E assim ficou pronto Amém.